É o baile dos vigares, tá tocando no paredão Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulher DJ GH7, solta, solta, botaria, 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 botaria Vou foder teu batalhão, caminha, piroca e metal 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 Me bolando, ele é fogueta, sentando, é fenomenal Vou foder teu batalhão, caminha, piroca e metal Vou foder teu batalhão, caminha, piroca e metal As cachirecas, quando viu o parafão Então roçando os amigos da boca Roça, roçando os amigos da boca Roça, roçando os amigos Pisca, xereca, quando viu o parafão Então roçando os amigos da boca Roça, roçando os amigos da boca Roça, roçando os amigos E aí DJ no APJ, sem gracinha porra Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulher DJ GH7, volta, volta, botaria, botaria Eu fudei, tá sentado, é fenomenal Vou fudei, teu patalho, com a minha piroca de metal Mandelão, classe Vou fudei, teu patalho, com a minha piroca de metal Vou fudei, teu patalho, com a minha piroca de metal Vou fudei, teu patalho, com a minha piroca de metal É bula, né, lê, fogueta, sentado, é fenomenal Vou fudei, teu patalho, com a minha piroca de metal Vou fudei, teu patalho, com a minha piroca de metal As caixereca, quando vi o para pão Então, nossa amizade é deagar Rossa, roça nos amigos da boca Rossa, roça nos amigos Pisca xereca quando vê com o parafão Então roça nos amigos da boca Rossa, roça nos amigos da boca Rossa, roça nos amigos